Então, uma batata palito, você trabalhar com ela, existem vários formatos. Trabalhando com ela na produção direta, produzindo a sua batata ali, com ela, produzindo não, trabalhando com essa batata congelada, você compra no supermercado batatinha congelada, compra um fritador aí na sua cidade e comece as atividades. Então, não tem muita dificuldade não. Amanhã mesmo se quiser começar até hoje, você vai no supermercado 24 horas aí agora e você compra e quiser vender, porque o delivery não para de funcionar. O delivery está funcionando até meia-noite, tem gente comprando, tem gente pedindo. É só você colocar no seu delivery e você começa a fazer as suas vendas. Então, você pode trabalhar com a batata congelada também para poder começar. A desvantagem que a gente tem das batatas congeladas é que ela não te traz dinheiro, é uma quantidade de dinheiro suficiente, tá? Então, você vai ter um faturamento ali mais baixo, a sua margem de lucro é um pouco pequena. Então, isso é um pouco ruim, porque você está começando um negócio, você quer fazer uma grana massa e trabalhando com a batata congelada, a sua margem de lucro é bem menor. E isso pode afetar aí no seu negócio, né? Afetar na sua lucratividade. Mas, se você trabalha essa batata na produção com ela in natura, a sua margem é maior. Dentre tudo, o que você precisa ter clareza aqui? É que a batata palito, hoje você consegue começar imediatamente. Independente se é congelada ou batata in natura, você consegue um picador de batatas, um cortador de batatas em qualquer lugar da sua cidade, tá? Em qualquer lugar, qualquer loja de panificação, loja de utensílios para lanchonetes aí, equipamentos para lanchonetes, você consegue um picador de legumes para poder fazer o corte das batatas. Então, essa batata palito, ela te permite começar muito rápido, literalmente rápido, é um produto já conhecido no mercado que vai facilitar a sua inicialização ali. E com a própria batata palito, você pode trabalhar com ela no cone, você pode trabalhar com ela na versão, na torre de fritas, na porção com franguinhos, com calabresa, com bacon, você pode fazer a box de batata palito. Então, você tem uma variedade de cardápio muito grande. Como o cliente já está buscando isso, fica muito mais fácil, beleza?